Música Após António Ramalho, Presidente das Estradas de Portugal, ter feito o anúncio da renegociação da obra da Estrada Nacional 125, Vítor Aleixo, Presidente da Câmara Municipal de L'Olé, veio a público manifestar o seu descontentamento com a situação. Olhadas, analisadas as notícias que nos trouxe, portanto, o Sr. Presidente das Estradas de Portugal, nós podemos dizer que basta olhar este mapa que foi fornecido numa reunião tida na Amal e este mapa das Estradas de Portugal fornecido a todos os Presidentes de Câmara presentes nessa reunião, mais de um terço de obra física não se mantém no contrato agora renegociado. Há um conjunto de vias que podem ver aqui a amarelo que regressam às Estradas de Portugal e, de acordo com a renegociação agora feita, apenas o troço de Vila do Bispo da 125 até à entrada do Olhão se mantém. Sabemos ainda que o valor que há a pagar ainda no âmbito desta renegociação, que supostamente era para reduzir custos, sabemos que, de acordo com o valor renegociado, há um valor de 929 milhões de euros que, mesmo assim, terá que ser pago pelo Estado português à concessionária até ao ano de 2024. É um valor muito alto, é um valor muito alto, tendo em consideração que muitas obras caem como resultado desta renegociação. Em Loulé, as perdas vão desde a travessia prevista na Patã, o tratamento urbano no troço entre Buliquem e o acesso à Vila Moura, as vias de serviço entre o acesso à Vila Moura e as quatro estradas, a ligação entre Buliquem e A22, ou a beneficiação da EN 396, que liga Loulé à Quarteira, que está num avançado estado de degradação. No que diz respeito ao resto do Algarve, do que estava previsto no contrato inicial, caem agora o troço entre Olhão e Vila Real de Santo António, bem como as variantes na Luz de Tavira, Odiasre, Olhão e Guialdofeira, esta última que estava já bastante adiantada e que agora é abandonada. E a pergunta que se impõe fazer é esta, estes 929 milhões de euros que vão ter que ser pagos até 2024 é apenas para fazer o troço de Vila do Bispo à entrada de Olhão? Se é para isso, nós consideramos um valor excessivamente alto. Seria bom que as estradas de Portugal esclarecessem que um valor tão alto irá servir para pagar o quê? Porque a dúvida que temos neste momento, aquilo que nos assalta é se este valor tão alto não será para pagar indenização ao concessionário que se vê impedido de concretizar até ao fim uma obra que estava inicialmente prevista. Essa é a grande dúvida que nós temos. O altarca frisa ainda esta ser apenas uma obra de cosmética que não irá resolver os verdadeiros problemas e necessidades da Estrada Nacional 125. Na minha opinião, um anúncio enganoso em que os algarvios e a região estão a ser enganados porque a Estrada Nacional 125 vai continuar a ser uma via muito perigosa porque a intervenção que vai ser feita é uma intervenção muito ligeira e nada de acordo com o que estava previsto. Vai continuar a ser uma estrada com alta sinistralidade, vai continuar a ser uma estrada onde vamos assistir diariamente a muitos acidentes e a muitas mortes. E porque o Estado português, ao renegociar esta PPP, reduzindo custos, é verdade, mas alterando profundamente o compromisso que tinha feito em termos de obra, que agora é uma obra muito menor, e se esse compromisso foi, de facto, como resulta evidente da leitura destes documentos, foi quebrado, o que eu acho que devia ser feito, aquilo que se impõe, seria o Governo retirar as portagens da via do Infante. Isso é que tinha todo o sentido, porque os compromissos estabelecidos entre o Estado português não devem valer só para as concessionárias, os compromissos têm que ser honrados também para a região do Algarve e para os algarvios e para os agentes económicos da nossa região. Vítor Aleixo faz o apelo à libertação das portagens da A22, vista esta renegociação não ir ao encontro do previsto inicialmente. Apesar do anunciado, o Presidente tem muitas dúvidas sobre a realidade da obra. Vão ser feitas apenas num troço, que representa apenas uma parte inicial entre Vila do Bispo e a entrada de Olhão, mas mesmo aí, eu chamo a atenção para isto, nós não sabemos se vão ser feitas de acordo com os projetos iniciais. E eu chamo a atenção para as autoridades, é que os Presidentes de Câmara do Algarve tenham no seu poder esses projetos iniciais e cá estaremos para fiscalizar se esses projetos vão ser cumpridos naquilo que resta depois dos troços em amarelos no mapa que foram retirados. Vítor Aleixo frisa ainda não confiar nas estradas de Portugal, dados casos antigos de incumprimento e que o futuro do país tem de andar para a frente. A situação difícil financeira do país não pode ser justificação para tudo, porque há aqui uma questão que tem que ser colocada em cima da agenda. Desde que a dívida portuguesa seja renegociada, então vão encontrar dinheiro suficiente para fazer aquilo que é necessário fazer, no domínio não só das estruturas rodoviárias que têm que ser seguras e que têm que potenciar o desenvolvimento económico, neste caso da região do Algarve, não só também para manter as escolas abertas e não estar sistematicamente a fechar as escolas, para manter o Sistema Nacional de Saúde em funcionamento, renegocia-se a dívida e vão ver que encontrarão dinheiro para manter aquilo que é um nível decente para que um país possa funcionar com condições de normalidade e para que o país possa ter futuro e esperança num desenvolvimento com justiça. O Presidente da Câmara Municipal de Lolé aguarda medidas e que outras entidades do Algarve também deem o seu parecer na matéria. O Presidente da Câmara Municipal de Lolé